Ai, me entalei. Traz água aí, Nilson, que eu tô entalado. Eita, agora eu não aguento mais não, rasgou tudo. Traz água aí, que eu tô entalado lá. Aí tá lá. Traz. Traz água, filho. Mas rapaz, já morreu mesmo. Cuida, irmão. Arroz bom da porra. A tia só deixou seu morrer aí. Traz água, uita, cara. Traz água, que eu tô entalado. Para de botar na boca, moço. Na boca é meu arroz, que eu não arrumo maluco. Isso é... Isso é cagar. Olha. Não, não, não. Não, não, não. Traz água, hein, filho. Mas rapaz, ou mulher bandida. Oh, muleto. Não, não. Não, não. Vamos lá.